Para tudo! Tá tudo parado. Mas gente, vocês estão vendo... Não, mas vocês estão lendo o nome do mapa ali embaixo. Por favor, fala pra mim qual é o nome do mapa de hoje. Fala pra mim. Fala pra mim. Exato! Gente, olha só o Moia Jovem do Sonho. Vai jogar o McDonald's. Paiácio. Até o BO3 tem McDonald's, Matt City e nada aí. Não tem. Temos um mapa de McDonald's. Dá play aí, tio. E ele tem easter egg. Nossa, e o Marginal... Mano, eu não sei o que é maior hoje nesse episódio. O Marginal jogar com a gente, o mapa ser do McDonald's, carregar o colono... Eu senti uma piada gorda aí em cima de mim. Não, Marginal, não tem piada. Cadê o play, tio? Marginal, você jogou quantas vezes os homens com a gente? Start game. Eu joguei uma vez só, mano. Eu joguei uma vez só. Só jogou aquele mapa dos boi. Eu fiquei procurando o maldito do boi. Se tiver boi aqui, eu quero que fosse o monstro, o boi. Tem boi morto. Boi da Freeboi? Então, eu quero ver o boi. Não, você não vai ver o boi, só vai ver a carne dele. Eu acho que esse é o mapa de CZ que a gente fez mais propaganda alheia, porque a gente já falou de um monte de marca. Ninguém pagou nós. Ninguém. McDonald's bem... O negócio de McFlammys. O que vocês acham? McFlammys? Bem que o McDonald's podia mandar pra mim aí uma... McFlammys feliz. McFlammys feliz. Ó, map by Blink 420... Blink 42. É nada de 42, 420. Ó, aqui tem uma... Eita. Tô trancado, gente. Tá trancado. Nossa, assado. Ih, eu vi, Colón. Eu vi o que você fez. Por que você não conta? Por que eu não consigo andar? Tá bugado? Tá bugado? Não, dá uma olhada nos seus comandos. Beleza, marginal. Por que eu não consigo andar? Por que eu tô bugado? O eu mais primário dos PCs, gamers. Mano, porque a gente tá muito trancadinho. Colón, conta pras pessoas o que você fez que eu vi. Eu atirei no Tedbear. Ele atirou no Tedbear. O Tedbear sumiu, gente. É easter egg. O marginal, já sumiu. Colón já atirou. Você vê o Tedbear, você atira. Não começa com essa merda. Não começa com essa merda. É o easter egg, é assim. Agora vai ser o Tedbear que o marginal vai ver, mano. O próximo Tedbear eu prometo que eu te mostro, marginal. Meu Deus, dá facada. Alguém compra os 1.500, por favor? Eu vou, eu vou, eu vou. Comprei. Obrigado. Ok. Eu vou tap aqui, tem que ligar a energia. Eu queria muito o lanche, gente. Comprei a coda. Precisava de uma arma, mas não tenho a coda. Tá meio mal acabado esse McDonald's, né? Onde eu compro? Quem? Na parede, cadê você? Cadê o funcionário pra eu pedir o... Essa aí, mas você não tem ponto. Você não tem ponto, marginal. Não tem ponto, custa 1.250. É, você tem 880. Ó, aqui, ó. Isso daqui, mata na facada, mata na facada. É mais ponto. Tu tem que configurar o teu... Botar a facada no mouse, marginal. Ah, não, não. De boa, eu tô acostumado no S. Boa, double points. Nossa, Max Zemo, meu Deus. Bom, já vi que o mapa não é muito detalhado, né? Mas se ele for divertido, não importa. O KRM é aquela 12, né? É aquela 12. Ih, dá pra comprar aqui, ó. Ih, olha lá. Gatorade, ó. Mais propaganda. Speed boost por 1 minuto. Deve ficar rapidão. Mas não pode... Ah, não tem nem pra comprar ainda. Pô, por que que essa bosta dessa cruz tem silenciador, gente? Ah. Nossa, parecia o colono falando agora. Entendi. O A foi igualzinho o seu. Muito rei do A. Bom, comprei a Cuda também. Nossa, estoura rápido esse mapa, hein? Opa, achei uma coisa pra tirar lá, Rafa. Calma. Onde? Lá atrás. Não é a coisa vermelha piscando. É um perk, né? Pula, pula. Não, ali piscando é o chiclete, porra. Ó, uma parte do escudo ali, ó, gente. Tem que abrir aqui 1.500. Tá, mostra. Ó, abrir. Será que dá pra comprar o McDonald's aqui? Não dá. Peguei a parte do escudo. Não dá pra pegar o McDonald's feliz, ó? Não dá, gente. Tô muito triste. Só vim jogar esse mapa pra comprar e comer. Eu tô entendendo. Bom, a gente provavelmente vai ter que sair da loja em algum momento. Ai, tá vendo isso aqui, ó. Não tá mais. Imaginal. Ó o zombie correndo atrás aí. Tem um... Ah, eu tô cercado. Um drop lá, ó. Deixa ele lá. Achar um Ted Bass... Ó, tem zombie counter. Vamos deixar um, ó. Falta uns 8. Deixa um ali, ó. Pronto, deixa. Pega o drop. Pega o drop. Próximo round a gente deixa um. Vocês viram que o Jugger tá aqui do outro lado, ó. Dá pra abrir aqui já? Não dá, ó. A gente tem que descobrir como é que a gente vai lá pra fora. Posso abrir aqui, ó. Ó, aqui já tem uma máquina de chiclete. Ó, o MP aqui. E a caixa de... Aqui, aqui. Vai lá pra fora por aqui, racha. É, eu já vi, já. Tem que ligar a energia, viu? Tem que ligar a energia, porque eu fui num perk e precisava de energia. É, você lá fora. Meu Deus. Quem tem... Dá ele com o drop aí, hein? 5 mil. Abre aqui, abre aqui. Calma aí, filho. Tá no meio do round e tá com o Stucky e o Double Points. E aí, que tá no meio do round. Quase morri. Deixa um zumbi, só faltam 4. Tá, então não mata mais. Deixa esses 4 vivos. Tem um aqui, tem um aqui no 2. Deixa esses 2 aí. Não tem problema, tem que deixar um. É, se você deixar um só ele corre. E se eu atirar na perna dele? Ele vai continuar correndo. Ele vai morrer, provavelmente. Não, ele vai continuar correndo. Olha, tem um brilho aqui, gente. Ai, que susto. Fui jogado pro telhado. Tô dentro do... Meu Deus. Voltei, não. Eu caí dentro do McDonald's. Tô dentro do McDonald's. Tô junto com o rei, acho aqui. Gente. Que da hora. Três crianças brincando. Me diverti, mano. Vamos de novo. Tem uma famaz aqui. Me diverti. Nossa, será que é a famaz do BO3? É a FFAR. É, FFAR. Que lindo. Ele tá no meu brinquedo. Sai. Vamos de novo. Zumbi bugou. Abre aqui, abre aqui. Quem tem 2 mil aí. Abre aqui. Quem tem 7 mil, né? Colono. Não, eu tenho 4 mil. Eu tô brincando. Eu não posso. Ele tá pulando lá ainda. Vai, Colono. Abre a porta ali. Onde que tem porta? Aqui fora mesmo. Uiii. Ih, o zumbi bugou. O legal. Onde? Aqui, Colono. Aí não ficou só o 7. Caralho, Colono. Aqui. Uma barreira, velho. Vai morrer. A gente tem que ligar a energia. Opa. Dentro da voa tem uma luz ali, gente. Ai. Achei uma arma. Vem cá ver essa arma. Hum, que legal. Eu quase matei o zumbi. Mas não dá pra pegar essa arma. Ai. Peguei a comando. Caralho, 4.500 aqui, velho. Colono pegou uma comando. Tinha uma comando largada. Tinha uma comando largada eu peguei. Ah, então talvez desse lado aqui tem alguma coisa. Ela tá com zero bala. Hein, 4.500 a porta aí, mano. Porra. Ah, vamos virar mais um round, gente. Tem espaço aqui pra fazer círculo. Esse lado não tem comando. Pra juntar mais grana. Vale a pena comprar chiclete ou deixa pra... Vale, eu vou comprar um. Fica com o zumbi ali pra comprar chiclete. Ih. Não, não vale, marginal. Não vale. Não. Ó, colono. Ah, eu voei. Ó, vamos virar aí. O zumbi não voa. Ah, eu voei. Ó, gente. Vocês viram que tem free Wi-Fry? É, fry? De fritura? É, aqui ó. Uma, uma, um... Aqui ó, vem aqui dentro e vê. É um símbolo de Wi-Fi com batata frita. Tem até um how to connect aqui, ó. Será que isso aqui é easter egg, gente? Pode. Ei. Nossa, esse mapa tem drop pra caralho. Eu não sei de onde é que eles veio. Cuidado. Não, não vou me salvar assim. Não me salva assim. Tem que matar os bichos. Meu Deus. Parabéns, marginal. Oi, marginal. Tudo bem? Tudo bom? O Colom falou muito tarde, velho. Já tava com a agulha no cu dele. Mata os bichos. Eu te gasto as balas. Afasta o Sete que eu salvo. Ai, não vai dar tempo. Não deu, não deu, não deu. Vem um zumbi por trás, calma. Opa, está aqui. Agora dá, agora dá, agora dá, agora dá. Eu sabia que eu morri primeiro? Eu tava, eu tô vermelho. Obrigado. Lacha, meu gamigolado. Ó, deixa dois aí. Tem cinco. Uia. Três. Três, deixa dois, deixa dois. Mata um só. Eu vou abrir aqui a próxima porta. Matei, não mata mais. Onde que era de 4.500? É aqui, é aqui no meia. Não, não é aqui não. Ué, então a gente não chega no Jugger ainda. Eu acho que abre pelo outro lado lá. Ah, mais uma de 500, então, abre aí. Ah, não, é da caixa. Não, se for até de baixa, deixa eu ver. Se fosse, já era. Se eu apertar o X de novo, eu trato o jogo de novo. Se eu apertar o X de novo, eu trato o jogo de novo. Nossa, eu ganhei 420 por deitar na frente do Widdleswine. Ouviu, PPSH. Tô vendo, inclusive. Ah, você tá aí. Abre seu sofá aí. Eu sou o que tem menos pontos, filho. Você é o que mais tem aí, ó. Caralho, vocês são muito mão de vaca. Ah, é. Acabei de abrir um monte de porca aí. Esse teddy bear aí é o da caixa, marginal. Esse aí não é o teddy bear. Você abriu aqui, seu set. Ah, não é esse, mano. É, esse teddy bear aí. É igual esse, mas não é esse. Olha, tem um fogo aqui. É um igual esse que não tem caixa. Tá dando. Brett. Gente, esse McDonald's é muito macabro. Então tu corre, tu não atira neles. Quem tem 4400? Colô, não abre aqui. Tá pra caro, véi. Outra porta de 1250. Outra de 1250. Tá, eu vou comprar mais um. Comprei. Tá pegando fogo aqui no andar. Tá, tá pegando fogo, bicho. 7.420 a porta aqui, mano. É McDonald's do Brasil esse aqui mesmo. É caríssimo. O cara botou o mapa aqui e os carinhas jogando. Ó, abri a outra porta aqui. Ó, calma aí, calma aí. Dá pra ver todos os perks que tem no mapa, ó. Ó, achei outra peça do escudo. Já tem as três ou só tem duas? Ai, quase que eu comprei uma arma sem querer. Olha, tem umas armas caríssimas aqui. 8500. Os zumbis estão com vocês, que eu tô vendo uma coisa aqui no comando. Eu nem sei onde tá o zumbi. 7.5k. Hein? Vai, Ashin. Aqui onde eu peguei a comando, tem que segurar a X pra eu trocar pela G de M1. Pra voltar pra minha pistola, ok? E tem aqui, X for resupply por spread 7500. É munição pra ela. Entendi. Ela tá sem munição, não tava? É o que você falou? Tava. Eu achei uma prateleira aqui cheia de granada, Trippman. Ah, eu vi, eu vi. Que que foi? Me assustei, virou desde aqui, eu tinha dois zumbis, velho. Entendi. Eu vi no meio da cadeira, mano. Pô, a gente não tem mais grana, vamos ter que virar o round. Caralho, o mapa é caríssimo, viado. Eu tenho 4 mil, 4 mil grana. Olha, as ilhas de quarentena aqui, Rashi. Oi? Jona de quarentena aqui, tá uns cartazes aqui dentro. É, sim. Pô, eu queria poder fazer círculo em cima do... Do McDonald's. E isso, McDonald's lembra muito do Gmod, não lembra do Gmod? Ó, meu. Lembra um pouco. Essa parte aqui lembra. E os 50 calorias aqui, ó. Esse combo aqui, ó. Isso, hein. É o que eu posso comer no dia. Ai, come um trio desse e é a refeição do dia. Ah, tem como abrir pra cá, eu acho. Não tem? Não, não tem. É só a minha CUDA que tá com o silenciador, eu tô de todo mundo. Tá bom. Eu tô de todo mundo. Olha, outro está aqui. Esse mapa tem muito drop. Não é à toa que é caro desse jeito. Ah, vai tomar no cu, vocês atirando. Rolando, otário. Já era o round. Para, para, para de matar, para de matar, para de matar, para de matar, para de matar. Tem dois aqui. Tá, os dois estão caminhando. Esses dois aqui estão caminhando, não. Deixa eles. Sai voando de novo, velho. Nada de bom desse round. Pense pelo outro lado aí tem como abrir aí pra pegar o jugger. Vamos lá comprar mais coisa. Pelo outro lado? É. Nossa, dá pra gastar mais R$2,500 pra abrir essa porta aqui também. Não, pula-se. É, aqui eu já tinha olhado no começo. Bom, vamos abrir a porta que segue lá em cima, R$1,500. É quanto? R$1,500? R$7,500. Nossa. Ninguém tem grana ainda. Ah, mas tem uma porta pra caralho lá. De repente a gente acha a porra do... Não, lá naquele andar eu acho que não tem mais nenhuma não. Gastei R$2,500 à toa, velho. É, eu falei que tem uma porta de R$2,500 à toa. Mas eu não queria apertar pra abrir aqui não, velho. Aí eu já não tenho culpa. Caralho, R$1, tu viu que tem um vídeo do YouTube naquela porta? TV? TV. Eu falei de um cara jogando COD. Ah, eu não. Eu acho que aquilo ali é uma dica dos punks. Ah, tem uma porta de R$2,500 aqui, ó. Abre aí. Quem tem R$5,290? Você, Marginal. Abre aqui, ó. Abre aqui, Marginal. É uma... É um revólver. Eu compro com R$10,00 dele. Aí, eu vou ser útil no vídeo. Ui! Aí. Ih! Foi bem útil. Olha isso. É o teleporte. Deve ser o pack-a-punch. Só que a gente tem que ligar a energia ainda. Calma aí, calma aí, calma aí. É, vamos ter que ligar a energia. E onde é a energia? Você sabe onde é a energia? Não sabemos ainda. Ainda não. Caralho, mas esses zumbis... Eu viro a cabecinha do meu boneco. Tá lá ele. É, não tem mais o que abrir aqui. É só a porta de R$7,500. Talvez ela seja a energia. Vamos ter que virar mais round. Não vai ter jeito. Vamos ter que fazer dinheiro. Vamos virar. Opa! Ué? Saiu correndo por quê? Tá louco, esses zumbis? Pode matar. É que a gente matou o outro. Aí sobrou um. Ah, tá. Saiu correndo por quê? Tá maluco, filho? Tá maluco? Correndo na minha direção? Saiu corrigadinho, caralho. Aí, papai. Mano, não achamos mais teddy bears nenhum, né? Pois é. Às vezes podem estar bem escondidos. Tem teddy bears em cima das caixas. Esses não valem? Ah, esse é só o da caixa. É só pra indicar que é uma posição de caixa. É, ali é onde pode nascer a caixa, entendeu? Porque a caixa, depois que você compra várias vezes, ela some e vai pra outro lugar. E aquele é um dos lugares que ela pode ir. Entendi. Ai, ai, ai. Fiquei a um tapa. Ó, colono. Você cobre aquele lado e eu cubro esse. Agora você já saiu de posição. Não, faz sentido. Agora eu vou pra aquele lado. Tá vendo muitos zumbis de frente. Na rua. Headshot. Só distribui headshot. Eita, mais um MaxM. Meu Deus, nunca vi mapa. Qual é isso daqui? É muito drop. Seis zumbis. Se bem que a gente não tem ponto. Pode virar direto. Se tiver a oportunidade de sempre dar a facada no insta kill, você faz o dobro de pontos. A gente não sabe disso. Isso é bom saber. Isso aqui eu sempre uso a facada, apesar de ser mais tímido. Olha esse colono aí ensinando coisa. Só falta ele explicar pro marginal o que é o speedcaller. Ah, eu algum dia saberei. Essas pessoas... Sem falta, você nunca lembra o que faz o speedcaller. Na verdade, você nunca sabe o qual que carrega mais rápido. É, um que carrega rápido e o outro que corre rápido. O speedcaller é o que carrega rápido. O stamina é o que corre rápido. Os dois são muito úteis. O speedcaller é o Jorahfiend e o stamina é o maraton. Obrigado mesmo por me travar, hein, marginal. Porra. E gente que vocês morreram. Não, não foi, não. Vamos pra fora, colono. Vem, não fica aí, não. Vai dar merda você ficar aí. Caralho, eu fui tentar fugir da porra do zumbi batendo. Tem um marginal no meu caminho. Calma, calma que eu vou salvar, eu acho. Pra que lado eu vou. Claro que ele caiu. Tá difícil. Não, pra cá não, colono. Ih, deu um erro. Ah, é o marginal esse. Eu também caí. Salva o marginal pra mim. Peraí que eu vou bem pra longe. Os zumbis estão muito espalhados, cara. Os zumbis estão muito espalhados, cara. Não tem como eu salvar sem Juggers, sem... Acho que dá pra eu salvar o colono. O colono dá porque eu tô me afastando, é. Na volta me salva, na volta me salva. Eu vou tentar. Ai, surgiu um zumbi aqui. Já morri. Salvei. Ai, mas eu caí. Colono, cuidado. Calma, 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 calma. Fica muito vivo, colono. Não, colono fodeu. Você não devia ter feito isso. Eu não sei o que aconteceu. Não vem pra fora, não vem pra fora, meu Deus do céu. Boa, colono. Mandou muito. Ah, tá, tá, tá. Vem em mim agora, vem em mim. Vem correndo em mim. Boa, vem em mim. Boa, boa no marginal. Salve o marginal, salve o marginal. Pode salvar, pode salvar, pode salvar. Vem direto em mim. Não tá salvando, não deixo. Pronto, vai no Hayashi, vai no Hayashi. Nossa, que cabum salvador, vagabundo. Esse cabum salvou. Boa, 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 boa. É... Sem bala. Peraí que eu vou lá comprar dois zumbis. Segura esses zumbis. É, só não matar eles. Bom. Comprar bala da minha cura. Ah, a gente já tem grana pra abrir lá. Colano já tem grana. Eu também, mas não, mentira, eu não tenho. Falta 20 pontos pra mim, Colano. Comprar bala da minha cura. Falta não, é isso. Falta sim, é 7 mil... Ah, não, é 7 mil 420, né. Mas Colano tem mais pontos. Mas tá sobrando 100. E essa porta aqui que tem um portal, mano. Nossa, que foda. Ah, isso daí provavelmente é o pack-a-punch. Tá, e ali tem que ligar a energia. E aí tem que ligar.